Eu já nem aguento mais falar a mesma coisa, já são 19 jogos seguidos falando a mesma coisa. É o Palmeiras do Abel Ferreira, avassalador. Não tem como não aplaudir Abel Ferreira, não tem como não aplaudir o time do Palmeiras, porque é o que a gente sempre fala aqui no Bate Pronto. É o melhor time? É. É o melhor elenco? É. Tem o melhor treinador? Tem. Diretoria competente? Sim. Mas a força mental desse time do Palmeiras é o que mais me impressiona. É um time que não se abala com o resultado negativo, estava perdendo até os minutos finais, e vira uma partida histórica para se distanciar na liderança do Brasileirão. Temos aqui uma mistura de emoções. A alegria, a euforia de Mauro Betting, a tristeza de velho Vamp, que mais uma vez, vê o Palmeiras... Palhaço, o Jovem Pan está de brincadeira. Olha, Renato Marius Prado, boa tarde, você fala de mim, o palhaço é ele. Vê o Palmeiras, vê o Palmeiras disparando na tabela mais uma vez. Uma boa tarde também, Bruno Prado. Vamos trabalhar no programa da Fontenelle, que trabalha aqui. Fontenelle. Fontenelle, bota o programa dela sentada no sofá para falar de sentimento. Eu sei, eu sei que a sua revolta tomou o começo do programa, mas eu te dou a palavra, pode me atacar. Qual revolta? A revolta é sua. Pode me atacar. Ó, produção, vê aí qual é o nome do programa da Fontenelle, que eu já fui lá, eu fui o primeiro a sentimento do estado. Eu já fui lá também. Bom, tem lá que falar de sentimento, fofoca é lá, aqui a coisa é séria, o carioca. Aqui também tem sentimento. Aqui também tem. Às vezes não parece. Mas se soubesse o estrago que eu fiz ontem, filho. Olha só! Então não foi só o Palmeiras que foi avassalador ontem. Pô, me deu as garrafas de vinho e eu vi o jogo. Foi virada. Também foi virada. Mauro Beto. Depois, depois... Olha o estrago que eu fiz, mano. Fiz visitar o patrão ontem, o patrão tava daí, fui lá. Vamos, vamos abrir aqui pra comemorar a minha recuperação e digo, bora. Primeira dose, misericórdia. É dono, né? Vanderlei, a gente falou dessa força mental. Inclusive, a nossa produção, o Boni me lembrou aqui, quando o Reinaldo sai de campo, ele dá uma valorizada e o Gabriel Menino vai meio que brigar pra ele sair rápido. E o Scarpa vai no Gabriel Menino. Falou, deixa, deixa. Nada de briga, não. Mostrando essa maturidade desse time do Palmeiras. E falando no Scarpa, esse elenco também do Palmeiras é impressionante. Porque você vê, o Palmeiras ontem não tinha Marcos Rocha, Zé Rafael e o Rafael Veiga. Três jogadores importantíssimos. Mais uma vez o Scarpa foi decisivo. Ele participou dos dois gols. Ele deu assistência pros dois gols. É um jogador muito importante, em bola parada, principalmente. O que falar dessa fase do Scarpa? Que chamou a responsabilidade. Já dá pra gente dizer que o Scarpa saiu o Rafael Veiga, ele assumiu a responsabilidade e não sentiu esse peso. Sabe o que acontece? A batalha toda. Asmar, imagina um clássico que tem um século de tradição, com um dos integrantes, um dos componentes, ganhando o jogo aos 89 minutos e 55 segundos do segundo tempo. Pronto. Na casa do dono, na casa do São Paulo, por exemplo. Torcida única. E aí tem a virada. Então parece que é enredo, né? Me disse hoje às 10h30 da manhã o Mauro. O Varela não parece assim enredo cinematográfico? Parece. E outra coisa, esse time do Palmeiras, ele tá aproveitando como se estivesse num show da Broadway. É o que você gosta. Eu sei disso, Asmar. Porque todos que aparecem no palco lá, brilham. Desde o protagonista principal e os outros. Esses caras do Palmeiras estão aproveitando isso, em cima do que você falou. Todo mundo que entra não decepciona. Pô, isso é uma maravilha, né? Eu imagino o que o Abel Ferreira fala pros caras. Não tem muito segredo aí, certo? Todas essas marcas que foram ditas aqui, é claro que os caras sabem. E o Abel também falou, nós somos primeiro em cruzamento, primeiro em gols, primeiro não sei o quê. Só temos coisa boa. Primeiro em tudo. Palmeiras hoje é primeiro em tudo. Pronto. Então, isso ele fala. Mas como ele é um treinador, eu imagino. Os outros também fazem isso, mas eu acho que ele talvez tenha mais talento pra buscar. Ele fala, mas eu encontrei alguns defeitos. Em cima dessa perfeição toda que está sendo destacada, eu encontrei alguns defeitos. E vende isso pros caras. Olha, veja em que patamar vocês chegaram. Tá tudo dando certo, vitórias importantes, estamos ganhando em cima da hora, crescendo no final da partida. Quando muita gente pensa que a gente vai perder, a gente continua quebrando marcas. Esse Palmeiras tem quebrado marcas, pequenas e mais relevantes, nessa caminhada sob o comando do Abel Ferreira. Então, eu acho que ele deve falar isso pros caras. Foi dito aqui, poxa vida, no fim do jogo, o time partindo pra cima, confiança, o Bruno usou essa palavra aqui, eles têm um estoque de confiança que veio sendo alimentado nos últimos tempos. A cada vez que acontece um resultado como esse, quando pega um Nogueirinha e goleia, isso não é muito destaque. Mas quando pega um adversário com história, ou um pouco mais poderoso, e ganha, então isso vai acumulando confiança. Ontem tomou de 1 a 0, o jogo estava quase acabando, os caras viraram o jogo. Imagine isso no vestiário depois. Imagine, não deu título, não deu nada, mas imagine isso. Lembrando que o Palmeiras, no final de semana, visita o Havaí, e aquele que respira na nuca do Palmeiras, o Corinthians, joga contra o Santos no sábado. Então, o Palmeiras está numa fase impecável. O torcedor não dorme, curte, o que faz muito bem. Ivamp, você já esteve ali, e aí eu vou até te chamar pra falar sobre essa situação. Porque, pra mim, uma coisa muito importante, não só do Abel Ferreira, mas dos jogadores do Palmeiras, é que eles acabam com essa palhaçada desse discurso de acomodação. Ah, jogador ganhou tudo, o cara começa a largar, não tem tanta motivação. Ah, treinador ganhou tudo, ele tem que sair, ele tem que sair por cima, cansei de escutar isso. Quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, quando o Cuca saiu do Atlético Mineiro, o Abel Ferreira, cala a boca de todo mundo. Porque ele continua no Palmeiras, e ele segue ganhando, ele segue mostrando o resultado. Ou seja, foi corajoso. Não vou sair porque estou em alta. Eu acho que eu posso continuar em alta. E os jogadores do Palmeiras, olha o que esses caras correm o jogo inteiro. Eles já são bicampeões de Libertadores, campeões de Copa do Brasil, Paulista, Recopa Sul-Americana, e sabem que eles podem mais. Não é uma lição pra outros clubes? Isso é um exemplo assim, pros outros clubes que nem você falou, né? Você pega primeiro, direito e meio do Palmeiras. Não é de oba-oba. Isso vem desde a Leira, com o Galhode, e o Paulo Norte. Não tem oba-oba. Você pega os atletas do Palmeiras. Tudo muito centrado. Você pega ali o goleiro em seleção brasileira, o Marcos Rocha, você tem o Gustavo Gomes, o Scarpa, ontem que você falou, ô menino, quem estava fugindo ao pouco, quando estava fugindo, o Abel já dava no meio. Que foi os porquinhos, né? Na época, né? Isso. Tanto é que o... O Padre de Palmeiras até foi nem... Foi embora. Então você não vê isso no Palmeiras assim. Até antes do Abel, o Roger Guedes mesmo, quando eu estava, foi enquadrado pelo Felipe Melo, pelos jogadores. Então, isso conta muito. E a instituição e a torcida, né? Essa fome de sede de... Como o Nilson fala, na vez que a gente estava aqui no jogo, narrando, são gulosos. São gulosos, gulosos. Títulos, vai buscando. É isso que a carreira propõe. Olha a postura do Dudu, do Rafael Veiga, do Zé Rafael, do Scrapa, dos principais jogadores, dos líderes. Postura todo mundo sem oba-oba. Sem oba-oba e sem panela. E sem panela. Mas então, por isso que eu falo. Porque a gente cansa de falar, ah, o time já ganhou tudo. Perderam a motivação. Olha o Gustavo Gomes, Mauro, depois do jogo de ontem. Parece cada vez mais motivação. Eu vi a postagem do Palmeiras. Eu vi a postagem do Palmeiras. O Gustavo Gomes, ele foi em cada jogador cumprimentar. Foi. Acabou o jogo. Aliás, eu tiro a foto lá da cabine da jovem. Não, pela cabine. Mas, sei lá, não dá para pegar. Acabou o jogo. Os jogadores comemoraram realmente como se fosse uma classificação, como se fosse que tivesse passado pela Copa do Brasil. E como de fato foi um grande jogo, se fosse o contrário, seria igual. Você veja o peso do jogo. Exato. A celebração do segundo gol do Palmeiras lembra muito a celebração do terceiro gol contra o Atlético Goianiense. E olha a diferença nos jogos, né? E de novo, aquela coisa que eu tenho falado muito para os palmeirenses, estasiados, que eu falo, gente, curta um momento, né? Até porque nós palmeirenses, como todos os torcedores, uns mais, outros menos, a gente sofreu pra caramba. E sobretudo contra o São Paulo e ainda mais no Morumbi. Então tem que curtir um momento. A celebração do segundo gol é a celebração do gol de título mesmo. O pessoal sai quebrando tudo e é legal que assim seja que você curta mesmo. Não são só os três pontos. Não, é muito mais. É história. Maravilhoso mesmo. É clássico. Claro. E esse tem um tempero todo especial, porque o Palmeiras está liderando. Já tem gente que está entregando a força. Eu não ia falar. Esse programa é de informação. Tem gente que já comprou a faixa. Não! Isso é... Quinta tem Copa do Brasil, né? Claro. Tudo bem. Ok. Mas veja que não são só os três pontos. Quer dizer, e arquirrival, o São Paulo, dentro de casa. Quer dizer, e eles fazem esse tipo de comemoração. Tudo bem. Tem um componente até Corinthians aí. Claro. Porque sabe que o Corinthians está respirando na nuca. O Corinthians está torcendo para o São Paulo, claro. Ou contra o Palmeiras, na verdade. Se você colocar tudo na balança, você tem muitos argumentos para falar porque da comemoração. Mas é a maneira como foi a vitória. Poderia não ter acontecido. Poderia não ter acontecido. Mas aconteceu. Quando os astros conspiram a favor numa fase de um time de futebol, é isso que já foi dito aqui. Tem que curtir. Tem que aproveitar. Você não sabe quanto tempo vai durar. Não mesmo. Pode durar dois anos, três anos. Pode acabar daqui seis meses. Ninguém tem a bola de cristão. Mas parece que vai demorar muito tempo. Do jeito que está. Do jeito que esse Palmeiras está, parece que essa hegemonia pode durar um bom tempo. O resultado foi bom para o Corinthians, senhor. Não acho que foi bom para o Corinthians, não. Como foi bom para o Corinthians? O que é isso, Vampi? Não, você tem até o final do programa para tentar explicar. É porque você não pensa em título. Você não pensa em título. É porque você está pensando na briga pela Libertadores. Chega mais um no cangote. Sabe quantos tem aqui com 21? No cangote do Corinthians? Tem uns três ou quatro. Mas aí você acha que o Corinthians não tem que pensar no título? Não tem que brigar ali com o Palmeiras? No princípio, não é apontado como dos favoritos. Então, você fala assim, a quinta. Você pode perguntar hoje para o seu... Termina o campeonato agora. Foi ruim? O Corinthians. Termina isso agora. Está melhor do que comendo. Excelente. A fotografia do momento é melhor do que comendo. Então, eu estava vendo um jogo ontem lá na Vila Maria, numa quadra de futebol social, numa quadra do Helena. Pô, um monte de coritiano. Tudo torcendo pelo empate, mas quando deu o Palmeiras, você falou, é menos um que vem colar no cangote. O Corinthians abriu pontos no São Paulo. Isso é, mas eu acho que dá para tentar ainda. Não, falta muita coisa. Não, não, claro, claro. Olhando o retrovisor, o Corinthians agora fica, segue pontos. Não, talvez lá na frente, ok. Nesse momento eu diria que não, mas talvez lá na frente essa linha de raciocínio não é absurda. Ah, é assim, eu acho muito difícil o Corinthians disputar o título com o Palmeiras. Todo mundo sabe, né? Eu acho que assim, eu acho que se eu fosse um palmeirense fazendo conta, olhando a tabela, eu ia ficar olhando Atlético Mineiro. Ah, é isso. É esse aqui. Se eu conseguir abrir... O Flamengo já foi. O Flamengo já foi. O Flamengo está muito difícil. Se eu conseguir calcular Atlético, hoje é sete. Se eu abrir dez, doze deles, o título está muito na mão do Palmeiras. O meu cálculo seria visando o Atlético. Claro, aí eu não sou técnico do Palmeiras, não sou do Palmeiras. Claro que o pessoal do Palmeiras também vê o Corinthians, respeita. Mas essa comemoração, você acha que o Gustavo Gomes ali quando comemora, os caras não comemoram. Ninguém são trouxas, os caras falando assim, opa, treze e sete, mantivemos sete do Atlético. É isso. Vocês acham que o Palmeiras nem pensa no Corinthians? Claro que pensa. Atlético Mineiro e Flamengo? Ali em primeiro? Não, é um rival, mas sabe, a gente chegou, todos nós acompanhamos aqui. O Corinthians é o principal rival do Palmeiras na história? É. É o principal rival agora na competição? Não. Porque tem dois melhores. Ele está agora. No pragmático, sem emoção, isso que é rival. Se eu sou Palmeiras, eu trabalho para o Palmeiras, joga Corinthians e Galo, a próxima rodada, eu torço para o Corinthians ganhar. No pragmático. Sem pensar na rivalidade. E não é um absurdo mesmo? Sim. Você tem que pensar no campeonato, jogo a jogo. O que o Valpetra está falando no momento pode parecer historicamente absurdo, mas tem uma certa lógica para o pragmatismo. Todo técnico tem uma contagem secreta, que a gente desconhece. Secreta. Só ele, ele e o cara mais parceiro dele lá, no Palmeiras, o João Martins. João Martins. Imagino, mas não foge de alguma coisa que pode encaixar. Que é o seguinte, uma página secreta lá, vou jogar contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Vou contar, antes da bola rolar, e antes do campeonato. Começar. Vou contar um ponto. Perder eu não vou contar nunca, porque eu sou um time forte. Mas às vezes você pode não contar, mas você meio que... Se perder, ok. Está assim, mas na tua contagem secreta, você conta um pontinho lá e põe um asterisco que pode ser uma derrota que a gente não queria. Pronto, é isso. Estou certo, Bruno? Nessa análise do jogo de ontem, naquele papel secreto do professor, vizinho, rivalidade, um monte de coisa, São Paulo fora de casa, ele deve ter... Imagino, deve ter colocado um ponto conquistado e um asterisquinho. Sim. Certo? Aí, ganha de virada. Está no lucro, né? Sim. Oh! E eu... Quem joga no Atlético, o menino do outro jogo, estava a zero de São Paulo. Quem joga no Atlético, vai cair para quatro. Temos ele aqui. Sim. No jogo de volta. Sim. Vamos ver se ele tropeça contra alguém, porque quem joga lá conta que pode chegar lá e ganhar. Não, o Atlético, com certeza, torceu para o São Paulo ontem. Não, isso não fala não. Porque ele sabe que ele é a brigadeira pelo título. Caiu para quatro, que ao mesmo tempo, quem joga lá e tem a confiança, a gente pode deixar essa parada em um. O torcer para o Palmeiras vai tropeçar algum aí para ver. Você tem que contar esses três pontos de volta. A gente fala dessa maturidade, né, do Palmeiras. Olha os números do Palmeiras, os gerais, né? A gente falou da invencibilidade. Na temporada, são 41 jogos, 30 vitórias, 8 empates e só 3 derrotas. 87 gols marcados e 27 gols sofridos. 79,7% de aproveitamento. E, para mim, o mais impressionante é esse. É fora de casa. Porque jogo fora de casa, a gente sabe das dificuldades, tanto em Libertadores, quanto brasileiro. E aí o Palmeiras tem 18 jogos, 11 vitórias, 6 empates e só uma derrota em jogos fora de casa. Então, realmente, é um time muito maduro, muito forte mentalmente.